O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, gente! Voltamos! Todo mundo já alongou, já tomou aquela aguinha? Olha, vamos nos acomodando, nos arrumando, recordar dois pontos importantes. Primeiro, essa é a nossa aula, nosso segundo dia da sequência didática. Vamos ler poemas e realizar um sarau? O título dessa aula, que já é a segunda aula, é Estudando Poetas, parte 2. E nossa aula de língua portuguesa para a galerinha do quinto ano. Boa tarde para todos, bem-vindos de volta. Eu sou a professora Regiane e se você está chegando agora, não mude, sente, se acomode e vamos continuar. Tem um pessoal aqui falando que está chegando agora, ainda bem, ainda consegue a última aula. Mas, para nós darmos continuidade, eu parei em uma questão. Nós estávamos estudando o poema Havia um Menino. Lembra do menino que tinha um caracol lá debaixo do boné? É este ponto em que eu parei. Nós vamos continuar analisando este poema. Então, vamos lá. Seguinte. As nossas atividades reflexivas. Número 2. Ao final do poema, o eu lírico, a gente está falando de novo daquele sujeito poético, quebra a expectativa, revelando um fato novo. Que fato é esse? Ah, e vocês já falaram até, nós já falamos muito. Dá uma olhada, repetindo a última estrofe. Mas era, afinal, impossível tal. Nem fazia mal, nem vê-lo, nem tê-lo. Porque o caracol era do cabelo. Que expectativa que ele quebra. Revela que o caracol é o cabelo. Professora Michele, professora Ellen. Quinto ano F da escola Joaquim Torres Santiago. Acertaram todos. Legal. Muito bom. E aí? Resposta registrada. Na última estrofe, introduzida pela conjunção mas. Adversativa mas. O eu lírico constata que o caracol era do cabelo. Dois mundos, real e imaginário. É o que se tem aqui. Ele começa falando do caracol e termina revelando um cacho. O caracol do cabelo. A aluna Anitta. Ai, gente, tem sobrenome difícil. Eiras. Do nome do meio eu não consegui. André Dreyfus, de São Paulo. Estão participando. E aí a gente está dando continuidade à interpretação do poema. Questão terceira. O poema trabalha o lúdico. Lembra que eu disse da brincadeira? E a relação entre imaginação e realidade. Por quê? Na verdade é que é mais uma afirmação do que uma pergunta. Que a gente já colocou. Trabalha. E aí? Todo mundo está colocando sim. Porque menciona o caracol de verdade e termina com a revelação do cabelo. Eu vou dar uma acelerada no registro, isso mesmo. O poema havia um menino. Trabalha o lúdico e a relação entre imaginação e realidade. O caracol que vivia dentro do chapéu, caracóis do cabelo, apresenta características comuns à literatura infantil, como a ideia de era uma vez, por exemplo, que se remete a partir do primeiro verso. Questão quatro. Por que podemos dizer que o caracol materializa o sentimento de insatisfação do menino? Alguém percebeu isso? Será que o menino, ele tem algum problema com os seus caracóis? E aí? Os alunos da professora Fabiana colocaram que o menino tem um sentimento que ele não gostava do cabelo porque incomodava. Ah, ele não gostava dos cachos do cabelo. Por isso que usava boné. Professora Michele, alunos do quinto ano F. Legal. Vamos ver. O caracol materializa o sentimento de insatisfação do menino, que se sente incomodado com o uso do chapéu. Ó, a gente vai mudar um pouquinho. Já que o molusco anda e faz cócegas na cabeça. Essa é uma brincadeira. Ó, essa é uma brincadeira que a gente faz assim. Ele não está criticando o seu próprio cabelo. Ele não estava gostando de usar o boné, o chapéu. Era isso que ele menos gostava. A gente falou assim, ah, mas também tem a ver que os cachos incomodavam, porque estavam dentro do chapéu. Boa. Vocês chegaram num bom consenso. Legal, gente. Agora, eis a questão. Segura aqui. Teve gente já me perguntando, e a habilidade dessa segunda aula? Agora sim, eu estava finalizando a anterior. Esta é a nossa quarta aula, ou seja, a última do dia. E as habilidades são as seguintes. Dá uma olhadinha. Aula 2, Estudando os Poetas 2. Habilidade EF35LP21. Ler e compreender de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Segunda habilidade, EF35LP04. E a terceira, EF35LP05. Eu não repetirei a leitura, porque fazem parte desde a primeira aula, tá? Só o código pra vocês. Lembrando que essa é a quarta aula de língua portuguesa do quinto ano. Dando continuidade. Gente, eu li a habilidade que era diferenciada que entra agora. Tá? Ó, gostei do povo colocando assim. Não, professora, a gente revê. Legal. Excelente. Isso que é parceria, pessoal. Parabéns. Vamos lá. Direto às nossas leituras. Primeira coisa. Ah. Eita, fui voltar. Pronto. Antes, eu já voltei à tela, só que é o seguinte. Eu disse que agora, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho da vida, este momento, da vida do nosso autor. Nós lemos dois poemas já. O nome desse autor é Fernando Pessoa. Então, agora, deixa eu voltar pra minha galerinha. Gente, este é um texto relacionado muito à primeira habilidade que eu acabei de ler. É o momento que vocês prestarem atenção em algumas informações. Eu lerei alguns pontos principais, não farei a leitura descorrida. Alguns pontos principais. E é interessante, quem puder, de novo, reler. E está no material de vocês impresso. Certo? Vamos conhecer um pouquinho de Fernando Pessoa, através da sua biografia. Então, vamos lá. Texto pra vocês. Biografia Conhecendo Fernando Pessoa. Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu no dia 13 de junho de 1888, em Lisboa, no Largo de São Carlos, onde passou parte da infância até os cinco anos, quando o pai falece precocemente aos 43 anos. A mãe de Fernando Pessoa se casa pela segunda vez com um cônsul que estava em Durban, África do Sul, como cônsul interino. Partiram para lá o futuro poeta e sua mãe. Foi em Durban que Fernando Pessoa cursou o primário e o secundário. Gente, traduzindo isso aqui, a série que vocês estão, faz parte do antigo primário, tá? E o secundário é pra onde essa galerinha vai. Quero ver todo mundo a partir do ano que vem, no sexto ano, né? Já se revelando excepcional estudante. Quer dizer que ela era ferinha como vocês. Além de mostrar tendências para a literatura desde muito novo. seguinte, voltando para Portugal, ele começa a cursar a faculdade de letras, ou seja, relacionada diretamente com a magia de escrever, ler e interpretar poemas. Eu falei que eu ia dar uma leitura em cortes, então agora eu vou passar a outra tela, outras informações especiais. Ó, em 1934, ganha o segundo lugar de um concurso literário com sua obra Mensagem, onde conta a história de Portugal por meio de poemas. Gente, uma coisa bem legal para vocês, quando a gente lê uma biografia e pega alguns pontos, essa parte, por que que eu quis destacar? Ele conta a história de Portugal por meio de poemas. A minha galerinha do quinto ano pode contar a história do Brasil por meio de poemas. Isso daria um belo sarau, hein? Outras ideias. Tá vendo? Um ótimo sarau. Tem o pessoal falando, olha, tem gente que fala assim, esse momento de pandemia dá para produzir um monte de poema e transformar numa obra, num livro. Dá mesmo, gente. Finalizando aqui, em 28 de novembro de 1935, falece aquele que seria considerado tão importante como Camões, na literatura portuguesa. Gente, Camões é, vamos ficar para outra história, é um outro autor, assim, bem mais antigo. O gênio Fernando Pessoa criou uma obra que sobreviveu à própria vida. E eu tenho uma palavrinha em destaque para vocês aqui. Obras póstumas. Aqui a gente tem, ó, obras publicadas em vida. E eu tenho obras póstumas. Uma pequena pausa. O que será que são obras póstumas? Vamos pensar assim, ele morreu? O Fernando Pessoa morreu em 1935. Dá uma olhada nessas datas aqui de publicação. 1942, 1944, 1952. Essa aqui, ó, foi do ano que eu nasci. Olha só. O que será, então, que significa essa obras póstumas? Será que vocês sabem? Ah, lógico, minha galerinha sabe. A aluna Bruna, do quinto ano A, colocou que é depois da morte. Hum, ó, já tem o pessoal, já colocaram até a sigla, é RP. Mas para a gente aqui no Brasil não é legal. Ó, publicado após sua morte. Isso. Todo mundo já está colocando. Obras póstumas é quando é publicado depois que ele morreu. Exatamente. Agora, tomei cuidado com uma coisa. Como será que isso é publicado? Ele morreu. Quem escreveu? Quando ele escreveu? Será que vocês sabem isso? Ai, que pergunta simples, né? Mas é bom pensar. Como que foi? O que vocês acham que chegou nesse ponto? Ah, gostei. Já vi aqui, ó. Quinto ano B, Escola José Mauro de Vasconcelos. Muito obrigado pelo carinho do Adoro Suas Aulas. E assim, porque alguém resgatou o que estava escrito exatamente. Tem sempre alguém que observa, né? E consegue ter acesso a essas obras e acabou sendo publicado depois do falecimento do Fernando Pessoa. Vamos falar mais um pouquinho da obra, que ele tem uma curiosidade interessantíssima. Da obra não, da vida dele. Aqui, Fernando Pessoa criou, opa, voltando ao marca-texto, os heterônimos, que são personalidades criadas por ele próprio e que assinam cada qual as suas obras. Estes escritores têm biografia e estilo particular. Os heterônimos mais importantes são Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Detalhe, como é que o autor Fernando Pessoa assina esses nomes diferentes? Aí, de acordo com o que eu acabei de falar para vocês, a gente tem a questão dos heterônimos. Mas, e o que são heterônimos? O que vocês conseguem inferir de sentido dessa palavra pelo que a gente leu? O que são heterônimos? Ó, o pessoal colocou, pseudônimos. Podemos colocar quase que sim, mas não posso afirmar isso. Não são sinônimos. Nomes fake. Tem gente, gente, é interessante. Tem uma galera da Proana Maria, colocou legal, colocou que são como se fossem nomes. Autores fictícios, professora Fabiana. Sim. Vamos pensar assim. Você, você vai anotar lá, minha galerinha que está lá, vai anotar. Então, vai pensar assim. Os heterônimos é quando percebam que no texto a gente finaliza dizendo que ele criou autores com outras personalidades que tinham biografias próprias. Então, ele criou uma espécie de personagem. Gente, esse aspas é importante. Um personagem porque é como se ele criasse uma outra identidade dele mesmo para produzir poemas. Aí, vocês vão ver muito Fernando Pessoa assinado. Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Vão começar, vocês vão ver isso. Mas lá no fundinho vocês saberão que é Fernando Pessoa. Isso é um heterônimo. Desculpa. Um heterônimo. Muito bom. A galera falando, ó. Isso é uma forma legal de observar a alma humana, a professora Ellen. Interessante. Isso é conseguir interagir com vários eus. Nossa, gente, inspirada. Beleza, é isso mesmo. Agora, vamos pensar um pouquinho no seguinte. Nós teremos agora um poema. Fernando Pessoa, não assinado. Fernando Pessoa. Vamos agora, leitura para vocês, A Criança que Pensa em Fadas. A criança que pensa em fadas e acredita nas fadas, age como um deus doente, mas como um deus. Porque embora afirme que existe o que não existe, sabe como é que as coisas existem, que é existindo. Sabe que existir existe e não se explica. Sabe que não há razão nenhuma para nada existir. Sabe que ser é estar em algum ponto. Só não sabe que o pensamento não é um ponto qualquer. E este é o nosso infância. O que vocês entenderam disso aqui, hein? A criança que pensa em fadas. Vou destacar algumas. Sabe que existir existe e não se explica. E aí? Esse assunto, esse aqui ficou mais delicado. Criança com muita imaginação. Escola Hermínia Lopes Lobo. Muito bom, gostei. Alunos do quinto ano D, que gostam muito dos poemas do Enzo e o Alain, estão colocando do Dom Bernardo. Estão colocando que realmente é a imaginação. A imaginação da criança que existe e quer que exista tudo aquilo que eles acharem que seja legal. Que faça parte dessa sua imaginação. A criatividade, ela vai longe. Olha só que legal. Essa é a afirmação final. Só não sabe que o pensamento não é um ponto qualquer. Aqui, nós podemos sim colocar a palavrinha que vocês falaram tanto. Imaginação. Perfeito. Muito legal. Vamos nos aprofundar mais um pouquinho. Atividades. Agora com base no poema que nós lemos. Ah, gente, eu não falei do autor, né? O heterônimo do poema ali é o Alberto Caeiro, tá? Eu tinha esquecido de falar. Então, assim, o Alberto Caeiro, que a gente sabe lá no fundo que é o quê? É o Fernando Pessoa. Só que é uma das vertentes escritas, uma das personalidades que ele escreveu. Então, é uma abordagem um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Voltando agora sim. Atividade 1. Quais são as informações implícitas tratadas no poema A Criança que Pensa em Fadas? Que todo mundo já falou da imaginação. Ah, ó, Escola Ulisses Sanches Ramírez. Tá colocando que a imaginação é top. A imaginação é acima. Muito bom. Então, vamos fechar aqui. A inocência da criança que mistura a realidade com a imaginação. O mundo particular vivenciado por crianças muito pequenas. O imaginário infantil. Muito bom. Só para variar, vocês acertaram, né? Que ótimo. 2. Quem é o autor do poema? Agora eu quero que vocês... Como é que a gente assina agora? A gente assina Fernando Pessoa ou heterônimo? E aí? Ó, tá o povo falando assim. Coloca Fernando Pessoa e o heterônimo. Essa é a diferença de não ser pseudônimo. Pensa o seguinte. Gente, se é um... Gente, como eu me roço essa palavra. Um heterônimo, o que acontece? Ele assina Alberto Caeiro. Ele cria uma biografia. Vocês podem pesquisar cada um que vai ter uma biografia. Para o Alberto Caeiro, para o Ricardo Reis, para o Álvaro de Campos. Gente, eu estou falando muito desses, porque são os mais conhecidos, mas Fernando Pessoa chegou a ter outros heterônimos, tá? Agora, galera, agora ficou na dúvida, agora sim. A Luna Nayara colocou também para colocar os dois. Acho que veio a resposta. Assina o heterônimo Alberto Caeiro. Muito bom. Olha aqui, ó. O autor é Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Nem precisava colocar aqui, ó. Isso aqui, essa complementação da resposta, entra em nível de informação. Tá bom? Vamos lá, questão. Terceira questão. Veja que divertida essa primeira estrofe do poema Paralili, de Fernando Pessoa. Estou mudando o poeminha agora, mas só tem um pedacinho. Poeminha para vocês. Siga o ritmo, aí, ó. Pia, 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 pia. O mocho que pertencia a um coxo, zangou-se o coxo um dia e meteu o mocho na pia, pia, pia. Só dá para falar assim, vai pia lá longe. E aí, galera? Primeira coisa. Há um jogo com a linguagem que deixa o poema engraçado. Vocês conseguem reconhecer que tipo de jogo? Aqui, tem gente colocando, ó. Parece até um trava-línguas. Dá para brincar? Dá para brincar. Uma brincadeira. A onomatopeia, a professora Camila colocou. Seria onomatopeia? Ela colocou como uma pergunta. Seria se eu tivesse... Eu não vou colocar aqui com a questão de onomatopeia, mas a gente pode colocar por conta do som, né? Só que no final já o pia, 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 não vem como som. Mas é legal. A questão do jogo da repetição, do ritmo. Alunos do quinto ano A, o som. O som da ave, já estão revelando já, né? Muito bom. Alunos que... Victor, Brian, André e Luísa, da professora Ana Cristina. Será? O jogo com as palavras. Vocês são ótimos. A ludicidade verbal. Gente, ludicidade, a brincadeira verbal, a brincadeira com as palavras, que está presente nesse poema. De um jeito musical e engraçado com o trocadilho pia, do verbo piar, de dar pio. E pia, como eu disse, que é a finalização, lavatório. Quando a pro coloca onomatopeia, ela pode dizer isso aqui, porque é o som, né? E aqui no final já, o sentido real. Nossa, tem a ver com a polissemia que a gente já estudou, né? Dá até para colocar. O pessoal falando que é a rima, o trocadilho. Isso, isso mesmo. Exatamente isso. Vocês são muito bons. Vamos aprofundar nesse trechinho. Agora sim. B, existem palavras do poema que vocês não conhecem? Vamos desvendar. O que é mocho e coxo? Já ouviram falar nestas palavras? E aí? Agora essas duas. Ih, está dividido. Sim, não. Coxo sim, mocho não. Ah, e aí? Olha, vamos tentar agora inferir um sentido pelo próprio contexto da estrofe. Repetindo para vocês, ó. Pia, pia, pia. Pia, pia, pia. O mocho que pertencia a um coxo. Zangou-se o coxo um dia e meteu o mocho na pia, pia, pia. E aí? Ó, já tem a professora Célia que colocou que mocho é coruja em Portugal. Os alunos do quinto ano A, do Júlia Amália, colocou que mocho é um tipo de coruja. E o coxo, aluno professora Sibeli, quinto ano B, falando que o coxo é a pessoa que tem um problema manco de uma perna. Vocês estão ótimos. O mocho eu coloquei espécie de pássaro e o coxo falta de uma perna ou um pé. Gente, arrasaram para variar. Eu quero o seguinte, um detalhe para vocês. Lembra que eu falei para vocês sempre observando o cenário? E vocês me deram versos ontem. Hoje eu não vou ter como pegar versos. Eu vou acrescentar. Então amanhã a gente vai colocar mais uma coisa, a gente vai abordar algumas questões sobre o nosso cenário. Então leva aí só na memória. Um minutinho para observar. Vou pôr a próxima tela de finalização. Atenção. O que vimos nas aulas de hoje? Lemos e compreendemos poemas de Fernando Pessoa. Conhecemos a biografia de Fernando Pessoa e seus heterônimos. Aprendemos que o eu lírico ou sujeito poético é uma característica do gênero poema. O eu lírico é a voz da subjetividade de vivências e emoções do poema. Fizemos várias interações sobre os poemas lidos. As informações implícitas são aquelas escondidas nas entrelinhas. Eu não vou ler o restante. Último item. As palavras ou expressões desconhecidas no texto podem ganhar sentido a partir do contexto. Eu dou tchau para vocês agora. Eu quero que vocês guardem isso para continuarmos na sequência na próxima aula. Tá certo, pessoal? Tchauzinho, gente. Telinha de participação para vocês e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.